Todo brasileiro já passou por algum momento em que se viu com dívidas acumuladas. Muita gente conseguiu sair dessa, mas ainda assim, a maior parte dos brasileiros acumula algum tipo de dívida, pequena, média ou grande. Confira na reportagem do Emerson William. O momento de fechar as contas do mês pode ser um pesadelo para muitas pessoas. Os gastos com as contas mensais, alimentação, transporte e cartão de crédito se tornam um desafio permanente para nós que queremos nos ver bem longe das dívidas. O Jorge tem conseguido fechar as contas no azul, mas ele tem se esforçado muito para não comprometer a renda. Fechar as contas no final do mês é praticamente, nós temos que ser herói, cara, porque olha, tipo, o preço das coisas vem subindo, o nosso salário não vem engalgando, tipo, acompanhando a inflação e fechar final do mês as contas, consigo, mas está difícil, cara. O casal Ulisses e Helene tiveram que aprender errando e hoje tentam fugir do acúmulo de contas. Graças a Deus eu estou fechando no azul, né, já tem um tempo já que eu permaneço no azul, né, porque eu passei um tempo com muita dificuldade, né, que é quando eu estive no vermelho, né, e dessa dificuldade eu tive uma aprendizada, né, por causa que acumula e aí vira uma bola de neve por causa dos juros, né, do cartão. E aí fica difícil de controlar, né, e também não bate com o dia do pagamento, né, aí ficou um momento muito difícil para mim e para minha esposa, né. O Juracy, assim como muitos brasileiros, já teve problemas com dívidas, mas hoje ele se vê livre delas. Hoje está tudo certo, está tudo errado como lembra, hoje está certo hoje porque eu saí da empresa há pouco tempo e consegui liquidar tudo. Então, agora está tranquilo. Eu aprendi que a gente tem que saber administrar, né, a gente tem que administrar o que ganha, nunca gastar mais do que o que você recebe. O percentual de endividamento dos brasileiros está atualmente em 78,8% segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa também aponta que este número está em instabilidade após três meses consecutivos em alta. O percentual de endividados também é classificado por níveis. 17% estão com muitas contas pendentes, uma melhora de seis décimos percentuais nos últimos dois meses. 33% estão em uma situação mais tranquila, com poucas dívidas. 12% ainda se mostram impossibilitados de quitarem os débitos, o mesmo patamar que em maio deste ano e junho do ano passado. O cartão de crédito continua sendo o principal vilão dos endividados. 86% das pendências são por causa dele, seguido do financiamento imobiliário com 8,9%, o maior número desde 2022. A pesquisa também revela que as mulheres estão com mais dívidas acumuladas que os homens. O economista Eduardo Matos aponta que este fator é crescente desde a pandemia, em que os preços subiram e o poder de compra tem diminuído, o que tem forçado a captação de crédito. O especialista analisa que essa liberação desenfreada deve diminuir e dá dicas de como se planejar para evitar maiores gastos. Em primeiro lugar, o controle, controle financeiro. Controlar, anotar, pode ser no caderno ou tem muitos aplicativos que fazem esse controle, no próprio computador e em planilhas. Anotar tudo aquilo que entra, todas as receitas, os rendimentos e tudo aquilo que sai. E isso é extremamente importante, anotar todos os custos, todos aqueles custos que são recorrentes, aqueles que não são recorrentes. E a partir disso, ponderar quais são os custos, os gastos essenciais, quais são aqueles que dá para cortar, aqueles que dá para substituir. E somente a partir desse exercício, já é possível obter um nível melhor na sua atividade financeira, no seu comportamento financeiro. Já para aqueles que se encontram com contas até o pescoço, o economista Fernando Escofano dá dicas de como resolver este problema. Uma maneira da gente buscar renegociar dívidas é através das entidades de proteção ao crédito. Elas promovem feirões em que a gente consegue saber o quanto a gente está devendo, o novo valor da nossa dívida. E ali é buscar uma negociação em que a gente consegue ou alongar o prazo, ou então mesmo reduzir a parcela. E aí, uma vez que a gente consegue isso, a gente se adapta para poder conseguir concluir ali, poder pagar essa dívida e trazer o nosso orçamento para o azul. O mais importante é a gente sempre manter o controle do orçamento. E assim, se a gente tiver alguma despesa inesperada, tendo a reserva de emergência, a gente consegue evitar uma nova dívida. Mas se por qualquer motivo a gente não tiver uma reserva de emergência, ela não for grande o suficiente, sempre procurar ali modalidades de empréstimos que tenham custos menores. Um exemplo disso é a gente poder fazer ali um empréstimo consignado. Obrigado. 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 Obrigado.